Eu te convido para andar por onde Ele carregou a cruz. Meus pais me ensinaram sobre a vida de Jesus e hoje nós vamos ter a oportunidade de caminhar por onde Ele passou. Vou te levar para conhecer a Via Sacra em Jerusalém. Eu vou te apresentar agora as 14 estações até onde Ele foi sepultado. Ali é o santo sepulcro. Eu dedico esse conteúdo para você que sempre quis conhecer esse lugar tão abençoado.